Como podem ver agora, estou na principal rua do bairro, se posso dizer como é chamada ruas do estrangeiro, a rua 15, a rua onde tudo acontece e mais alguma coisa, a rua, como todo bairro tem sempre uma rua que é considerada a principal rua, mas a principal rua não é essa daqui desse bairro não, essa é só a rua mais famosa, aquela rua como se fosse ali onde no Zango tem a rua da Dira e aqui é a rua 15, a rua das confusões, se posso assim dizer, é a rua onde muita coisa acontece, vamos lá, vamos lá, é um boi de estrangeiro aqui nessa rua, como já disse aqui naquela hora, são ruas comerciais, todo bairro tem, e esse não é exceção, mano, para quem também não sabe, esse bairro também me considero muitas vezes como o bairro das, da Irabuda, né, o bairro da Irabuda, dessas moças que se jardam, o bairro das jardadas, as Irabuda jardadas, aquelas moças que não gostam de ir no ginásio, cuidar da aparência física, já que gostam muito de ser, como chamam, gostosas, mas são umas preguiçosas, não aceitam ir no ginásio, o que que fazem? recorrem ao mais fácil, né, tipo, quer ter um bumbum grande, vai apanhar umas sessões de injeções, quero ter uma coxa grande, vai apanhar umas sessões de injeções e fica ali com tudo mais avantajado, mas também que é um risco para a saúde dela, esse bairro, esse, o Mártires e o Cassenda, tanto é que, agora, as pessoas apelidaram assim, né, bairro das Irabudas, as Irabudas do Cassenda, Irabudas do Mártires, do planteos do Cifrgondos, e estão todas aqui, é um bairro que tá perto do aeroporto, Mas passei aí Umas pessoas que Estão Acarretando água Comprar água no motoqueiro Porque não sai água As moças disseram Olha, não sai água Então estamos acarretando água aqui Aí Aqui tá Naquele tempo ali Quem fez ocupação Aqui das casas São pessoas que viviam no Casquel Casenda Embaixo E a Prenda Que são os bairros adjacentes Né Aqui Essa banda Então Pegaram Fizeram ocupação aqui do local Invadiram Invadiram As casas Mas também Há quem Não foi necessário invadir Entrou Se tivesse uma boa relação Com o senhorio Com o dono da casa Entrava em concordância Antes da Antes da Da independência Quando os grupos Revolucionários Na altura Decidiram bater o pé no chão Que chega Chega Chegou a hora de vocês Basarem daqui Largarem o que é nosso Há quem já Há quem já estava Lá para os 73 74 Já estava Para ver as coisas Achou conveniente Epa Vou pegar Como me dou bem Com fulano Vou vender a minha casa Há quem foi remitente Né Achou Não, não, não Achou melhor Não entregar A coisa A residência É Teve mesmo Derramamento De sangue Mas também Não tem como É como O MCK Diz MCK O cantor MCK Diz A revolução É como O ciclo menstrual Sem sangue Não há vida E muita gente Dê na sua vida Em prol Da Da Independência Devemos isso A nossas cotas E a Essa história É para outro vídeo Talvez um dia Faça um Vídeo Falar sobre isso E assim Esse é o bairro Martins do Que falando O bairro das Rabudas O bairro dos Estrangeiros O bairro do Miquemiquem Miquemiquem Para quem não sabe É Dinheiro Aquele dinheiro Vamos supor Que eu tenho uma nota Só Uma nota De grande valor Vou trocar Que é para tu me dare Trocar o dinheiro Se for Vamos supor Tem uns 50 Dólares Vou trocar em Kwanza Que é para você Me dar valor Em Kwanza O dinheiro Que você vai me dar Então A gente chamava Ou chama de Miquemiquem Também O bairro Martins Também não é grande Só são 20 ruas Mano 20 ruas Não é quase nada 20 ruas Mas que tem Muita gente Como eu já disse 20 ruas Mas que dentro De uma casa De um quintalho Até nesse caso Tu podes encontrar 4 a 5 Família Mano Os males Não gostam De largar o osso É para viver Vou na cidade Vou sair da cidade Então família Vamos andar Até ali Enquanto Let it go now Agora estou na rua 20 Tive que passar Uns anos Que estão a jogar Já é melhor Não gravar Não chuto Na bola Aqui Na máquina Fatiga isso Volto para o telefone Os prédios Do mártires Aqui a gente chama Também prédio Dos cubanos Os prédios Do cubano Porque é um estilo Acho que viviam Cubano Mas pela história Não tinha cubano Cubano Depois já No tempo O mano está Dormindo aí Maluco Como os chineses Diz Maluco Mano Chinês Às vezes Ao falar Você vai falar Com o chinês Você tem que se esforçar O máximo Para ele entender O que você está falando Você diz algo Ele não entende Você tem Mais ou menos Que fala Se ele é maluco Tem que falar Maluco Acrescenta aí o A Só para ele entender Senão Você fala Maluco Ele não entende Você fala Maluco Maluco E a família É um bairro Que não é Também Assim Tão grande Comparando Com o Zão Andar ponta a ponta A ponta do Zão Não é coisa Nada fácil E um é quem Não consegue Você consegue Mas vai A poeira Eu diz Daquela Só que Eu até Vou Vou apontar No meu tênis Estou Andando aqui O tênis ainda Não está A família Tive que parar Aqui para Ataque As coisas O tênis ainda Não está Assim Muito sujo Com relação Outros dias Outros bairros Onde eu vou Por quê? Porque também Tem asfalto Tapete aqui Asfáltico Mas esse asfalto Não é de agora Não é também Já Dá muito tempo E é Esse é o bairro Do Mártires Bairro Dos Embandeiros O bairro Salazar Aqui Esse é o Bairro De 20 ruas 20 ruas Só 20 ruas Agora Este aqui É o Viaduto Do Do aeroporto O aeroporto 4 de fevereiro Está aqui Manos É basicamente Isso Eu nunca mais Vim aqui Mano Eu nem sabia Dessa construção O que é isso? Aqui é onde Funcionava Antiga Angola Telecom Não Telecom Não Como é Desse TV Né Desse TV Estou a falar Tó Nem sabia Aqui Funcionava Um casino Ah Está ali Ainda funciona Mano Mano Falando Eu que estou Jogando Angle Foot Premier Bet Aliás Minha ficha Não está Entrando Mano Eu já não sei Se já gastei Quanto A fazer Isso Mano A ficha Não entra Simplesmente A ficha Não entra Tem uma ficha Que por pouco Entrava Acertei Quase todo Jogo Apenas O jogo Do Vila Real Só meter Simpate Epa Mano Fui meter Ele a ganhar Ficha Não entrou Perdi dinheiro Se eu pudesse Perdi mesmo dinheiro Mano Quem joga No foot Sabe Eu não sou o único Que o Vila Real Lixou a vida Não sou o único Há mais pessoas Que foram Lixar da vida Pelo Vila Real Eu não sou o único Perdi o Kumbu Epa Mas enfim Vamos continuar Estamos na caminhão Da luta Família Ali à frente É o aeroporto Internacional 4 de Fevereiro É ali À frente Está ali Depois dessa placa Depois da ponte Está ali o aeroporto 4 de Fevereiro Mano Esse aqui É o principal Aeroporto Daqui da banda 4 de Fevereiro Mas que também Em breve Já vai ser substituído Não quer dizer Que esse vai deixar De existir Pela informação Que nós temos Esse vai continuar A existir Mas o principal Vai ser agora Aquele que está Construindo lá Nas minhas bandas Que o nome Já tem nome Aeroporto Doutor Agostinho Neto Em homenagem E a O Macota aí O primeiro Presidente de Angola Doutor Agostinho Neto Então Vou andar Aqui naquela ponte Nas principais Ruas Do Márcio E a família boa Estou aqui na Avenida Revolução de Outubro Que é já O meu final do vídeo Onde o vídeo Eu vou Vou terminar o vídeo Mas nunca iria terminar o vídeo Sem conversar com alguém Que vive aqui no bairro Nada melhor Do que ouvir a opinião Da pessoa Que vive aqui Então estou com o Amor Brada Aqui O Miguel Fixo, né Miguel? Ah, estou Fixo Miguel, você vive aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há 7 anos Vives aqui há 7 anos? 7 anos No Márquez? Sim, sim E como é que é viver aqui? É pá Aqui estamos fixo Fixo estamos fixo Mas a única coisa que nós notamos, né? Como moradores daqui É pá Tem uns puto Que ficam aqui na estrada Começam a meter aqueles bidons de gasolina Mas quando você esquece também do teu carro Aqueles dingue passam de noite Começam a tentar ver as portas que estão fechadas As portas que não estão fechadas Então, quer dizer São putos que mexem Aqui nos carros Exato Mas não mexem nas casas Não dá nada de assaltar a casa Não, nas casas não É bem Mas só nos carros Nos carros Até não vamos longe Tem carro que está em blanco E aquele branco? O branco, sim Já foi assaltado Esse que está aí, né? Isso aí Foi roubado a placa Até uma semana Até o carro como está Mas como é que eles conseguem? Já vi Como é que eles conseguem? Mas tem segurança Ah, segurança não dá Mas isso é uma rua movimentada? Sim, sim Aquilo aconteceu às quatro Quatro horas? Sim, sim É mesmo quatro horas Uma rua que está aqui em frente A poucos metros do aeroporto Isso está quantos metros? Menos 200 metros 200 metros do aeroporto Roubaram, é pá É complicado Mas fora isso É um bairro Bora tranquilo Não, não, não Aqui estamos fixos Estamos seguros Estamos seguros Estamos embora Por causa de uma energia Água Estamos fixos Mas também dizem que é um bairro Muito turbulento Quando eu me refiro Turbulento Sim, sim Dizem que é É pá Muita confusão Tipo um bairro que não dorme Não, concordo É um bairro que nunca dorme Mas só estão sempre no ativo É pá Um bairro que é 24 Sobre 24 Também dizem O problema é os bisos Aqui é o mundo dos bisos Aqui é bisos Você não vive É pá Família Pra quem não sabe Bisos é negócio Exato Exato Um bairro de muito negócio Como eu já disse É um bairro que está ao lado do aeroporto Então essas coisas Você já sabe Não tem como não acontecer Há pessoas que querem Às vezes um sítio Que é pra ficar Às vezes que às vezes Pra viajar Tem coisas que não lhe deixam Levar Então ao deixar aqui Às vezes que estão aqui Ao lado do aeroporto Às vezes é pá Vou vender Também não vou deixar A minha coisa Né Miguel Exato Exato Também é o bairro da rabuda Não Aqui não vale a pena Aqui tudo acontece Muito Bão de rabuda Bão de boa boa E aqui acontece Mas também não são rabudas Naturales Não, não Alguns já estão A pica Aquele irmão Que não é nada fixe Alguns que nós conhecemos Daqui a dois anos Hoje em dia Você lhe veja Até você ficar mal aí Começa a se perguntar É como De dia até a noite Já fica assim Mas também é prejudicial Para a saúde Não, não Sim, sim Já fiz É pá Miguel Muito obrigado É pá Família boa Esse é o vídeo de hoje Né Aqui com o Mou Brada O Miguel Que vive aqui no Cassenda Pode nos explicar Mais ou menos Como é que é o bairro Resumidamente Porque é pá Como eu estou sempre a reclamar Só tenho uma bateria Da Gopó E a minha carga Às vezes não facilita Eu tenho que ser muito breve Porque é por causa da carga Mas vou fazer as possíveis De ter mais uma bateria Ou um acumulador Que é pra mim Poder fazer os vídeos À vontade Família boa Esse é o vídeo de hoje Vocês sabem o nome do canal É Nilton da Costa Esse é o meu humilde canal Aqui no Cassenda É um vídeo que vocês pediram Um vídeo que vocês pediram Que é pra gente fazer Então vem aqui Gravar no Cassenda O próximo vídeo O próximo vídeo Vai ser Aliás Aqui no Vim gravar aqui no Marte O próximo vídeo Vai ser ali O próximo vídeo Vai ser Nunca sendo O famoso bairro Nunca sendo O famoso bairro Da Irabu Da família boa Nilton da Costa Aqui na Avenida Revolução De Outubro Tomou Prada Miguel Muito obrigado Miguel por tudo Estamos juntos Família Se vemos no próximo vídeo Se inscreva aí no canal Também deixa aí Nos comentários Fala aí Um bairro Onde eu quero que eu vá E diz que você gostasse No próximo vídeo Onde é que a gente Pode melhorar Tamo junto Eu fui Olá família Tá calmo Tamo junto Obrigado